O talentinho, assim ó, é o pitbull, é o pose, aí é o pitbull do funk, aí nego de, foi esculachado de novo hein moleque aí, se liga O pose do rodisco lachou o nego de, o pose do rodisco lachou o nego de, ah nego de, pra mim você é bobo, ainda quer dizer que não conhece o pose Você é um panfarrão, é a mais pura verdade, você foi falso com o Lucas, fez a maior crueldade, você quis aparecer, se fudeu de novo em rede nacional E pelo MC pose, respeite mais as pessoas, tenha mais amor no peito, embole o seu orgulho e o seu preconceito Isso sim foi uma piada, na favela e no asfalto, tá sentido a pressão, o pose te fez peito alto Aca, 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 rija, 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 r É o Pitbull, mano, é o Pitbull, MC Pose, MC Cadillac na voz, aí, ha, ha, e, e, o Pose do Rodrigo esculachou, nego de, aí, essa é brava, galera, é o Pitbull mesmo, valeu, MC Pose, tamo junto, pá, aí, esculachado em rede nacional, aí, esculachado, na moral, não aguentou pressão, aí, o Pose te fez peida alto, nego de, pá, pá, hi, hi, o Pose do Rodrigo esculachou, nego de, pá, pá.